Música Meu nome é Fernanda Cabral, sou cantora, compositora e atriz Eu trabalho há mais de 10 anos com teatro para bebês Mas o ano passado eu tive a oportunidade de fazer uma residência com Paulo Lameiro Que é um grande musicólogo e que criou concertos para bebês em Portugal Então a partir de uma residência com ele Eu aprendi, dentro dos trabalhos que a gente fazia nessa residência Tinha especialmente um dia dedicado à música nas incubadoras E foi algo que realmente me tocou muito E ali eu entendi que era um caminho também, já que eu também sou musicista E é um trabalho muito especial, muito delicado Que envolve, na verdade, não simplesmente preparar um concerto Mas desenvolver um trabalho de escuta e de sensibilidade com a Díade A mãe e o bebê É um trabalho muito profundo também Nós somos músicas, né? Músicas e música A partir dos 4 meses de idade, um bebê desenvolve os primeiros sentidos Que é o tato e a audição Então ele escuta a voz da mãe no ventre A relação que a gente tem com a vida, ela acontece através dos sons De fato, a gente vem ao mundo através dos sons E a gente, a escuta é o último sentido a desaparecer Quando a gente passa por uma outra existência, por um outro plano Então a música, ela está presente na nossa constituição física Nós somos música, música e movimento Então o bebê, esse trabalho que eu realizo É um trabalho que está muito atento ao que está acontecendo naquele momento Como eu percebo que um bebê, ele pode estar sendo afetado pelo que eu estou fazendo nas incubadoras? Através dos movimentos corporais Então eu não tenho um concerto que está preparado para eles Eu crio a cada momento um concerto em função dessa troca Então se eu utilizo um timbre, um determinado instrumento E eu sinto que existe um pequeno movimento desse corpo Eu sinto que o bebê se deixou afetar por esse som Então a música, de certa forma, ela me ajuda a encontrar esse diagnóstico também emocional Na relação do bebê com a mãe A cada momento, a cada encontro Está comprovado, a música tem um poder enorme Existem vários estudos Na Europa já se faz um trabalho E a música realmente é terapêutica Só que existem muitas linhas Então, concertos de Mozart Pessoas que desenvolvem trabalhos também mais centrados na canção Na relação da mãe com o bebê através da canção, da canção de Ninar O meu trabalho, ele está mais focado nessa construção desse mini concerto Num momento do aqui e agora com essa díade Explorando os quatro elementos, explorando também a canção Mas explorando muitos timbres Porque eu acho que cada bebê, cada ser humano é uma música diferente E eu tenho que descobrir naquele momento qual é aquela música A gente sabe que existem algumas conexões neuronais que só acontecem nesse momento Até os três anos de idade Então, se nesse momento você dá essa oportunidade Tanto para o bebê, mas também para o bebê e para o pai E para a mãe que acompanha De estabelecer essa relação emocional, musical, sensitiva, sensorial Com certeza, muitas capacidades ainda não descobertas desses seres humanos Elas vão ser ampliadas A ciência, quando não encontra respostas, procura poesia E a poesia, quando não encontra respostas, procura ciência Sempre foi assim